Abertura Nós somos alunos da Escola de Educação Básica do Norte Nascente de Princesa e vamos apresentar o projeto Narguilha, Droga ou Produção? Temos como tema, o uso do Narguilha e seus benefícios. Como problema, quais os benefícios que o Narguilha causa ao organismo humano? Objetivo geral, como organizar, através de pesquisa, o conhecimento do Narguilha e os problemas que ele pode causar na saúde. Objetivos específicos, pesquisar o livro do Narguilha, a extensão do seu uso entre os adolescentes e a legalidade do seu uso no Brasil. Observar quais os benefícios que o Narguilha causa ao organismo humano. Fazer o levantamento de dados entre os alunos da escola que conhecem ou já utilizaram o Narguilha. Apresentar a pesquisa para os demais alunos da escola e unidade escolar. Utilizar tecnologias para apresentar a pesquisa. Organizar gráficos a partir do levantamento de dados coletados junto aos alunos. Orientar uma produção de texto a partir de estudo feito. Esclarecendo o porquê do adolescente sentir-se instigado com o uso do Narguilha. Produzir conflitos explicativos sobre as consequências negativas que causam o uso do Narguilha. O que é Narguilha? O Narguilha foi naturalmente implantado como cachimbo de água e utilizado para ser apreciado em grupo. No Brasil, o Narguilha foi trazido por línguas europeus. Divulgado pelas canas turcas, libanesas e judaicas. O Narguilha tem as seguintes partes. A base, peça central do Narguilha. Geralmente é feita de vidro, metal ou cerâmica. Onde coloca-se água. Pode ser trocada por bolas de calmisca e sucos, entre outros. O corpo, peça cilínica que sustenta o fornilha. E conecta-se à base. Na base, projeta um tubo para dentro da água que conduza com a máscara. O fornilha é peça de barra ou cerâmica. Onde coloca-se o tabaco. Por cima desse eu vou lembrar. No fornilha, muitos usuários trocam o tabaco por cocaína, maconha, crack, entre outros. Abafador. Artefato metal, muitas vezes descartado. Geralmente alto, para proteger a brasa do vento, evitando o consumo rápido do carvão. Mangueira. É por onde se expira fumaça. Uma ponta em meio na pipeira e a outra encaixa na parte superior do corpo, acima da água. Pode haver mais uma mangueira para que vários usuários comem juntos. Porém, essas com válvulas especiais. Ou do contrário, os usuários não poderão puxar a fumaça simultaneamente. Vários adolescentes utilizam o nagrile sem saber as consequências que ela faz da saúde. Por exemplo, uma sessão de uma hora do nagrile equivale a 100 cigarros fumados. Consequentos de saúde. Como o nagrile é usado por várias pessoas ao mesmo tempo, sem a sua alimentação, pode causar, portanto, herpes bucal, hepatite e tuberculose. E quando é usado excessivamente, pode causar, portanto, dependência, perdentes, cânceres e todos os riscos do trabalho com saúde. Quais são as substâncias utilizadas no nagrile? O glicerina é feita com fumo especial, melado ou mel, para que ele fique com a substância leal. Glicerina, para evitar a queima rápida do fumo. E as ciências mais usadas são massa verde, coco, flores, mel e pêssego. Nós trouxemos o sistema respiratório, pois é a onda do nagrile mais afeta. Ele atinge a cavidade nasal, a faringe, a laringe, até que aí os pulmões, brônquios, brônquios. E com o uso excessivo do nagrile, pode causar câncer nos pulmões, na laringe e na faringe. Também com o uso do nagrile, pode causar doenças cardiovasculares e doenças respiratórias. Durante o nosso projeto, foram levantados dados com 220 alunos da Escola de Educação Básica de Nome e Naceio, com as seguintes questões. Dos 220 alunos, quantos conhecem o nagrile? 48,11% falaram que conhecem. Isso é o mesmo que os 102 alunos que conhecem. 51,89% falaram que não conhecem. Isso é o mesmo que os 102 alunos que não conhecem. Quantos já utilizaram o nagrile? 8,1% falaram que já utilizaram. Isso equivale a 17 alunos que já utilizaram. 91,99% falaram que não. Isso equivale a 195 alunos que não utilizaram. Quantos conhecem as consequências do nagrile? 30,19% falaram que sim. Isso equivale a 64 alunos que conhecem as consequências que causam nagrile. 69,81% falaram que não. Isso equivale a 148 alunos que não conhecem as consequências que causam nagrile. Esse gráfico mostra a importância do nosso projeto, pois nele ele apresenta a quantidade de jovens que utilizam nagrile sem saber as consequências que causam saúde. Ou seja, eles utilizam nagrile porque não sabem o que o nagrile causa. Também fizemos experiências com pões torácicos que representam os pulmões das pessoas. de quem fuma e de quem não fuma. O primeiro pulmão é da pessoa que não fuma. O segundo é de quem é fumando passivo. O terceiro é de quem fuma só nos fins de semana. O quarto é de quem fuma um laço por dia. E o último é de quem morre por insuficiência respiratória. Agora vamos ver umas imagens sobre o nagrile explicando o que nós acabamos de falar. Nagrile, droga ou predição, é o nome do nosso projeto. Partes do nagrile, fornível, o corpo, a mangueira e a base. Como ele funciona, como ele já foi dito. O nagrile também é conhecido como caixinho d'água, water pipe, argrile, gosa, ruca e xixi. Nagrile, muito pior do que o cigarro. O nagrile causa dependência? Sim, o nagrile causa dependência e isso já foi controvado. Como foi dito também, uma sensação de uma aula do nagrile equivale ao mesmo que fumar 100 cigarros. Mortos causados pelo uso inconsequente do nagrile. Uma menina que faz o baçu foi tentar acender de nagrile. Ela acendeu de forma hidrada, causando a explosão do nagrile, tendo seu corpo queimado e levando ela ao marco. Uma costureira também falou sobre a morte do seu filho, que usou o nagrile em excesso. Antes dele morrer, ele falou que as mães que tinham seu pulmão eram consequência do uso do nagrile. Também nós tentamos procurar uma manchete que fala de uma menina que acabou se matando, pois ela tinha usado nagrile excessivamente e seus pulmões já estavam comprometidos. Nagrile, fique longe dessa bomba. Então, o objetivo do nosso projeto é incentivar os jovens adolescentes a não utilizar o nagrile, pois muitos utilizam o nagrile como uma curtição, como uma brincadeira. Utilizam o nagrile sem saber as consequências que causam a saúde. Ou utilizam o nagrile porque acham que apenas estão fumando essência, estão fumando sabor. Mas não, estão fumando o tabaco ou a cocaína ou a maconha. Isso é droga, ou seja, o nagrile vicia, causa dependência e pode levar-se à morte. Obrigada pela atenção, esperamos que tenham gostado. Bom dia!